Olá, pessoal! Meu nome é Éssia e eu sou coordenadora do Programa Bilingue do Colégio Dom Bosco. E hoje eu estou aqui para contar uma novidade, porque você já percebeu que o Programa Bilingue do Dom Bosco não para. Então, hoje eu estou aqui para te contar que estamos lançando o site do Programa Bilingue. Isso mesmo, agora a gente ganhou um site e neste site a gente vai incluir tudo de bacana que a gente faz em sala de aula. As músicas que a gente canta com Educação Infantil e Ensino Fundamental, os vídeos que a gente usa para ilustrar a aula, os vídeos que nós mesmas estamos produzindo, vídeos dos alunos, dicas de livro para contar história e atividades. E com certeza vocês vão adorar. Dá uma olhadinha no link aqui embaixo, acessa e não deixe de participar, não deixe de visitar o nosso site. E ó, tem muito mais novidade vindo por aí. Aguardo! Música 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 Legenda Adriana Zanotto